Falando sobre isso, você já citou o Apostas FC duas vezes aí, se eu não me engano. Como foi que você chegou no Apostas FC e como é seu trabalho lá, cara? No Apostas FC, foi basicamente por uma indicação do Paulo, então acredito que eu só fui visto por eles por indicação do Paulo, mas essa indicação vem toda de um trabalho que a gente já faz junto, então eu estou no Arquibancada Brasil mais ou menos dois anos e pouquinho, eu acredito, faz tanto tempo já que eu até me esqueci, mas eu já estou há um bom tempo trabalhando com o Paulo, então ocorreu a oportunidade deles quererem aumentar a gama de comentaristas deles, e chamou uma galera e selecionou alguns, ficou eu, o Pato, o Matheus Falcão, que também é da equipe do Arquibancada Brasil, e o Carlos Pulga, então a importância também dessa questão do Network de ir para o Betmarge, porque o Paulo é basicamente, eu ganhei a vaga no Apostas FC, porque eu tive a indicação do Paulo, então querendo ou não, é o Network, então foi basicamente isso, eu fui indicado, eles gostaram do meu comentário, e fui logo no jogo do CSA, então comentei no jogo que eu tinha um certo conhecimento a mais, eu mandei a entrada, foi Green, aí já gostaram e me convidaram, estou muito feliz lá, acho muito bacana essa dinâmica de comentar, de estar no chat com a galera, acho muito bacana a dinâmica deles, e estou muito feliz lá, estou até de uma certa maneira me encontrando um pouquinho nessa questão dos comentários. Que massa, cara, que massa, e vocês acabam acompanhando vários jogos lá, né, de todos os campeonatos, tem algum específico que vocês cobrem, que fazem narração? Não, tudo, a gente cobre tudo, né, mas assim, obviamente visando os melhores, né, agora a tarde a gente estava tendo a Copa do Rei, né, o Real Madrid e o Barcelona, ontem eu fiz a Copa do Rei também, o Sassuna e o Athletic Bilbao, cobre muito hoje, acredito que a gama do Apostas FC esse ano também está aumentando mais para campeonatos brasileiros, né, estão cobrindo muitos estaduais, então como aumentou a equipe, né, então tem a possibilidade de ter muitos campeonatos, né, muitas lives, a gente está fazendo live de segunda a segunda, né, tem dia que tem lá na escala Vitor Serafim, domingo, sábado e a gente está lá, né, porque de fato é uma parada que eu estou gostando muito de fazer, né, tá, a gente é um comentarista de futebol, né, obviamente eu não sou um pedrinho da vida que sei de tática, sei do que aquele jogador vai fazer, o que aquele não vai, mas eu sou um especialista em apostas, né, então eu dou uma certa destrinchada no jogo, né, digo, olha, o Barcelona está mal, precisa trocar essa peça aqui, está tomando muita pressão e faço reflexo disso com o mercado, né, o mercado de handicap foi para um lado, o mercado de handicap foi para o outro, aqui temos uma oportunidade no mercado de escanteios, uma parada muito bacana. Muito bom, cara, e para quem nunca acompanhou uma live do Apostas FC ou de algum outro site ou blog, cara, vocês não têm noção de como é acompanhar um jogo, você acompanhando, se você está acompanhando sozinho, você não tem comentário nenhum, é somente sua opinião. A partir do momento que você está acompanhando o jogo, por exemplo, estou assistindo o jogo do Real Madrid-Barcelona, aí você bota lá, é, apostas FC, aí começa a ver os comentários de, são três, né, o narrador e dois comentaristas, geralmente. E dois caras, às vezes, com opiniões diferentes sobre a partida, comentando, voltado, especificamente as apostas, isso acaba tendo uma base e ajudando muito o apostador a tomar decisões, né. E, às vezes, não é nem o Grimm que tem ali durante o partida, mas todo um comentário, a oportunidade que você tem de interagir, de mandar perguntas e ter sua pergunta respondida ali ao vivo pelos caras que você admira, então é muito bom esse trabalho com a Apostas FC. Tem uma frase que o Paulo fala, né, o Paulo é um frasista lá, né, sempre vem com as frases boas, né, e uma frase que ele fala, né, assim, um termo, né, é uma mentoria gratuita. E, de fato, é, né, porque a gente dá a visão do porquê aquele mercado está bom e do porquê aquele mercado não está bom, a gente, obviamente, quer em live, né, então a maioria dos nossos insights sobre apostas vai ser sobre apostas em lives. Porém, tem sempre um espaço também para a gente falar de questões pré-live. Então, o apostador que está lá com a gente, né, a pessoa que está tentando trilhar, né, tem uma turma muito iniciante, tem uma outra pessoa que já entende bem do mercado, então ele está sempre recebendo um pouquinho do nosso conhecimento, né, então acredito que é um projeto muito bacana, eu mesmo quando estou em casa, assim, de bobeira, né, estou no computador preenchendo umas planilhas, aí boto lá para escutar os meninos, comento um pouquinho, acho muito bacana esse projeto e acredito que é um espaço que o apostador precisa povoar, sabe, porque esse espaço de comentários na TV já existe, né, a pessoa que está ali só para escutar o comentário tático, escutar como é que o time dele está jogando, mas comentários das apostas, né, não tinha, né, então agora ocupando esse espaço e falando para esse montante de apostador que está surgindo aí é uma parada muito bacana, evolui a nossa comunidade também, né, por mais que não tenha tantos termos assim, como a gente veio trazer, né, CLV, por exemplo, mas a gente traz muito termo técnico que a galera fica engrandecida em relação às apostas, né, tira aquela mentalidade cracuda, né, que a gente pode dizer. Com certeza, e aquela pressão de ter que estar assistindo o jogo e com a aposta aberta a todo momento, às vezes tem jogo que não tem, que não surge a oportunidade, né. É, não, acontece, acontece bastante de não ter oportunidade, assim, às vezes, às vezes é complicado porque o jogo está ruim, né, então você não tem uma aposta, você não tem um jogo interessante, esses são os jogos mais difíceis, né, mas quando a gente tem um jogo bom, a gente tem um espaço para passar pelo mercado, né, então, mesmo que a gente não tenha uma aposta, a gente tem a explicação do mercado de handicap, do mercado de moneyline, escanteios, cartões, então a gente ainda fica com essa coisa, agora quando o mercado não nos dá oportunidade de nada, aí é bem complicado. É, e às vezes o jogo é ruim, não é pelos jogadores que estão ali, mas por não surgir oportunidade, por não ter correria, por não ter que criar tantas chances, às vezes é um jogo truncado e acaba sendo um jogo ruim de se apostar, né. E o mercado reflete, né, tipo, se o mercado refletisse totalmente o contrário, vamos supor que tem um jogo muito truncado e ele dá um favoritismo exacerbado para uma das equipes, a gente pode pegar do outro lado, né, porque se o favoritismo existe num jogo truncado, a gente está vendo que não está existindo esse favoritismo, a gente pode pegar do outro lado, mas na grande maioria das vezes esses jogos são ruins e o mercado está refletindo muito bem, né, aí, cara, é para, chega a pessoa dar uma certa bocejada às vezes. É verdade. É verdade.